077 no beat Os amigos de groga com peste de treta Os amigos de groga com peste de treta Tira do coach, levanta a mão Joga pistola pra cima Vai joga, vai joga, joga, vai joga, vai joga, joga, vai joga, joga Então joga pistola, então joga B.O. Vai joga, vai joga, joga, vai joga, vai joga, joga Então joga pistola, então joga B.O. Os amigos de groga com peste de treta Tira do coach, levanta a mão Joga pistola pra cima Vai joga, vai joga, joga, vai joga, vai joga, vai joga, vai joga, vai joga, então joga pistola, então joga B.O. 077 no beat os amigos de grango pede de treta os amigos de grango pede de treta tirando coio te levanta a mão eu com a pistola passiva vai joga vai joga, 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 vai joga, joga... então joga pistola e joga o Beota vai joga vai joga, 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 faz joga a joga Então joga pistola, então joga o B.O. Meus amigos de Grog, eu pego de treta Tirando o coach, levantando a mão Noga pistola pra cima Vai joga, vai joga, joga, vai joga, vai joga, joga, vai joga Então joga pistola, então joga o B.O. Então joga pistola, então joga o B.O. Tchau, 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 tchau